Esse seminário, organizado pela CONTAR, pela Direção Nacional da CUT e pela Oxfam, tem uma importância fundamental. A discussão da questão racial no Brasil, ela precisa, na minha compreensão, está ligada à discussão do trabalho, porque a questão racial no Brasil é, acima de tudo, uma questão de classes, porque a grande maioria da classe trabalhadora é composta de homens e mulheres negras. Então, essa é uma discussão pertinente, fundamental, que a CUT faz há bastante tempo, que as federações fazem há bastante tempo, e agora vamos avançar, estamos avançando mais ainda nesse tipo de debate, nesse tipo de formação e de aprofundamento, uma discussão que diz respeito a todos os trabalhadores e trabalhadoras, e não só os trabalhadores e trabalhadoras negras. Você pode falar um pouco sobre a formação do mercado de trabalho e o racismo nesse mercado de trabalho no Brasil? Os primeiros trabalhadores e trabalhadoras no Brasil foram negros escravizados sequestrados do continente africano, que durante 350 anos produziram a riqueza no país. Quando a escravidão começa a se exaurir, esse modelo econômico vai se exaurindo, por pressão dos escravizados, por pressão do Império Britânico e os seus interesses, pela nova modalidade de se apropriar do resultado do trabalho, que é o capitalismo, que é o trabalho assalariado. Quando começa a se exaurir, nessa transição, os negros vão ser excluídos do mercado de trabalho por ação, inclusive do Estado brasileiro, por sendo marginalizados no mercado de trabalho. Assim, o mercado de trabalho no Brasil foi um mercado de trabalho criado de maneira excludente e criando-se uma sociedade mais do que uma sociedade de classes, uma sociedade estamental baseada na cor da pele, onde os trabalhadores e trabalhadoras negras ficaram com os piores trabalhos, com os trabalhos pior remunerados, insalubres, perigosos e com menos valor social. Então, esse mercado de trabalho foi altamente discriminatório no nosso país. E como que o senhor vê agora, professor, essa nova... qual a expectativa do senhor em relação ao próximo governo, o governo Lula, que entra agora em janeiro de 2023? Há saídas, há soluções possíveis para que essa questão seja adereçada e melhorada? A minha expectativa com o governo Lula é a mais otimista possível. Mais otimista, com bastante realismo. Primeiro, entendendo que nós estamos partindo de um patamar baixíssimo, porque o Lula vai pegar uma verdadeira terra arrasada que foi feita pelo atual governo. E existe uma dificuldade adicional que, para vencer a barbárie, o horror que representou o governo Bolsonaro e a possibilidade da sua continuidade, foi necessário fazer um arco de alianças imenso. Então, nós temos, no governo Lula, teremos pessoas com posições bastante diferenciadas, interesses bem diferenciados. Então, nesse sentido, que cabe à classe trabalhadora, particularmente os trabalhadores rurais, que é com quem nós dialogamos agora, recebemos hoje, nesse dia. E a classe trabalhadora, homens e mulheres brancos e negros, conscientes da importância da questão racial e da questão de gênero na nossa sociedade, e entre os trabalhadores, solidários nessa luta por uma construção de uma sociedade mais justa, portanto, cobrando desse governo, que é nosso governo, que é o governo que nós apoiamos, que nós somos solidários, mas que, como disse, é um governo em disputa, então nós precisamos cobrar e exigir o atendimento das nossas demandas históricas. Então, sou otimista, mas uma otimista com bastante realismo.